É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, vou fazer de cá É pau, é pau, é pau, ele não quer a sua empenhar Eu comprei uma galinha, uma dor que me queijo A galinha tava chorta e o pito de uma vez Eu quero ver, eu quero ver se eu não dá Eu quero ver, eu quero ver o meu amor E pua essa palma Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí Vamos a bateria 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 Crachada, crachada, eu quero ver você correstar para ashoc Swan starred o quien que cativa cassar pra escrever montar as muchachas? A CACARÁ A CACARÁ